Super Laser Soul, Simplesmente Fantástico Super Laser Soul, Volume 44 Simplesmente Fantástico Esta é a Super Laser Soul, de Teresina Piauí Deoxidense Super Laser Soul, Volume 44 No more twinkle lights, lonely satellites, late night lullabies It's the world falling, no more juttled off, no more secret love, no help from above It's the world falling down, no more, falling down, no more, but I feel only love ¡Suscríbete al canal A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 SEM TOTEM TOȚI HAI ZEM CE-ţi CĂNTĂ RAGVREA ATOC MĂN U PRIVIȘTEA SA ŞI DATÎI PIESA MEA NU O SUM VASI ARUS Mães morrgão privi De como a escutada a dosea De como se não se usa a inima Sã se diga cheiasa mea Cã o sombrei sopul Cine peripi Mães morrgão Mães morrgão privi Mães morrgão privi Hai zui cum é la tine Atunci când vrei pe cineva Sine de bine a vine Fala-se astea Știți la ea Aș vreau și playa Sã mea duși ori pe tripul tău Dar mâine lasă-te Dar mâine lasă-te Tu te v-am completat De fapt tu știi c-aș vrea să mă strânge-mbrat ce mai tare Fugi, dar nu repede Se não escapar entre dejeitos Ajungem todos mais aproprio Azi, a gente se canta la rotea Atos quando não priviaste a sua E se dica a chiesa mea Não vou só me arruinar Em ritmo potrivit De como se canta la rotea De como se não se afina Achei que é a chiesa mea E como se afina o cujo E me peripi De-aș vrea să spun De multe cuvinte Duci pe praf de drog Și când se lasă lună Să-mi zâmbești prin de culori Și tot ce înseamnă suflet Sunt-o peste palma ta Ce-ți cântă dragostea De ce-ți cântă dragostea Atos quando não priviaste a sua E se dica a chiesa mea Tu ouși o saru De de como se canta dragostea De como se canta dragostea De que o săn se afina Lalalalalala De ce-ți cântă dragostea De cun con soary sau Și nu ne peripi Acesse nosso canal no Youtube Brancadão TransaSol A maior referência em Reggae Remix do Brasil Brancadão TransaSol Brancadão TransaSol Brancadão TransaSol Amém. 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 O Garoto Lucas, o Moral dos Paira Dois. Amém. 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 Trança, soma, trança, soma Quando não há tempo de trocar, há um fogo em um caos Oh, você não precisa de nada em mim Não, você não precisa de nada em mim Você não precisa de nada em mim Você não precisa de nada em mim Não, você não precisa de nada em mim Eu posso dizer que eu não vou Não tem nada em mim I can't say that I don't love the light and the dark I can't say that I don't know that I am a liar And I'm not what I think I can show you tonight, tonight Oh, you don't need nothing to love me No, you don't need nothing to love me Do you know what it takes to save me? Oh, you could be better than me From my hands, I can give you something that I made From my mouth, I can sing you another breath that I made From my body, I can show you a place Gotta know, you should know Space is holy, do you really wanna go? Acesse nosso canal no Youtube Catan TransaSong, a maior referência em reggae remix do Brasil Acesse nosso canal no Youtube 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 You want more home Maybe you just hit the front of me when it's him on you Yeah you just want attention I knew from the start You're just making sure I never had been in my new Oh, oh, oh Rune enrolled, monda짜, seven, seis, cinco, seis Lançar, Indoor Cause you knew I'd call you up In another way, another way, another way Rives ten Weber tears to face You already know, already know, already know that you are Oh, oh, oh I know the stresses, stresses cired my Never regret You got me thinking about where you admire Now I'm all up, all up on you You should have spread, you should have come in home with me tonight You're just your attention, you're the one my heart Baby, you just hit the front of me with some more new heart Yeah, you're just your attention I'm farther from the stars You're just making sure I'm a bad man or why you hope you What do you do to me, what do you do at all? What do you do to me, what do you do at all? What do you do to me, what do you do at all? What do you do to me, what do you do at all? Now I'm all up, all up on you You should have spread, you should have come in home with me tonight You're just your attention, you're the one my heart Baby, you just hit the front of me with some more new heart Yeah, you just want to touch the world Yeah, you just want to touch the world What do you do to me, what do you do at all? You're just making sure I'm a bad man or why you hope you What do you do to me, what do you do at all? What do you do to me, what do you do at all? Sistema de sondorização transa soma O verdadeiro som de alta definição Adriano M. Pedrez Could you find a way to let me down slowly A little sympathy, I hope you can show me If you want to hold another soul DJ Ivo Oficial I know when I'm gone I take it easy Because it hurt Don't cut me down, pull me out Give me a little waste I once was a throw And I think it ain't right now I'm slipping through the cracks So you're cold and I'm very so pleased Hey Could you find a way to let me down slowly A little sympathy, I hope you can show me If you want to hold another soul If you leave a baby, let me down slowly If you leave a baby, let me down slowly If you leave a baby, let me down slowly And I can't stop myself from falling 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 Could you find a way to let me down slowly A little sympathy, I hope you can show me If you wanna go, then I'll be so worried If you're here, baby, let me down If you wanna go, then I'll be so lonely If you're leaving, baby, let me down slowly If you wanna go, then I'll be so lonely If you're leaving, baby, let me down slowly This night is cold in the kingdom I can feel you fading away From the kitchen to the bathroom sink and Your steps can't be awake Don't cut me down, throw me out, leave me at a waste I once was a man, perfect dignity and waste Now I'm slipping through the cracks, so you're cold and waste So please DJ Evo! Could you find a way to let me down slowly A little sympathy, I hope you can show me If you wanna go, then I'll be so lonely If you're leaving, baby, let me down slowly Let me down, 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 down Let me down, 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 down If you wanna go, then I'll be so lonely If you're leaving, baby, let me down slowly Adriano M. Pedrez É um show de pedras Negão cedeu Negão cedeu It was cold and low in the day Pouring the ramp away Everything felt normal What have we become? I never saw the signs How could I be so blind? Did I close my eyes? Cause your heart was full of lies November is a lie When there was chasing after all you've done I'm sorry Don't remember Just wave me when you're gone There's no one more can help me change Take care of me when you're gone Don't remember Don't remember Don't remember Don't remember Me and you don't exist No more I'm sorry Don't remember No more Don't remember You want it to keep me after all you've done And you're all I'm sorry fort œc éаж O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Tu sei bem que eu sou o meu amor É tudo, 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 tudo Filhos CDs, de Teresina, Piauí I can fly If you give me the way, so do it I can fly Way up high Through the clouds If you roll, don't take me to your heart, slide out And I'll go loud É good, é good, é good, é good, I'm one Es will out, I'll play my one Tu sei bem que eu sou o meu amor É good, é good, é good, I'm one É good, é good, é good, I'm one Es will out, I'll play my one Tu sei bem que eu sou o meu amor É good, é good, é good, I'm one Filhos CDs Filhos CDs HD Tchau, tchau 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 Mas na verdade é que eu não passo de um filhão Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piripiripiripiriquete Prova que minha amada não me escreve Piripiripiripiriquete Eu só tenho amor, não tenho comionete Piripiripiripiriquete Prova que minha amada não me escreve Piripiripiripiriquete Eu só tenho amor, não tenho comionete Piripiripiripiriquete Prova que minha amada não me escreve Piripiripiripiriquete Eu só tenho amor, não tenho comionete Piri, 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 piriguete Calma que minha amada não deixa vete Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Acesse o canal RC Mix no YouTube e inscreva-se para não perder as exclusividades do Mundo do Rec Música Cuanto abrazo sin café Apenas me desperté Y al mirar te recordé Que ya todo mundo compuro Llamar, mimar, de todo Escapamos juntos Ver o sol caer Vamos para a playa Para curarte el alma Cierra la pantalla Abre las medallas Todo el Caribe Viendo tu cintura No lejes que crees Pero nunca me digas Lento y contento Saga aliento Lento y contento Saga aliento Y aprovecha que soy más caliente Y vamos a disfrutar ambiente Vamos metiendo al agua Para que veas que rico se siente Y vamos a ir tropical Por toda la costa chintorial De chintorra a chintorra para moa darnos una medalla Y a un rica Apenas me espera Pá pagar la frijaa Suntos vamos palitos Para que te suelte por poquito Porque pa vacilar no hay que salir de Puerto Rico E dá-lhe lento, a ducho de moito E como disse Posi, vamos a darle despacito Para que te suelte, vamos a moito Porque para vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos para la playa, para cobrarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Tornando o Caribe, viendo tu cintura Tu leque que te la traes de boca a bulla Vamos para la playa, cobrarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Tornando o Caribe, viendo tu cintura Tu leque que te la traes de boca a bulla No me gusta Lento y contento, cara al viejero Lento y contento, cara al viejero Vamos para la playa, para cobrarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Tornando o Caribe, viendo tu cintura Tu leque que te la traes de boca a bulla Lento y contento, cara al viejero Lento y contento, cara al viejero Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a difundir el ambiente Vamos a meterlo al agua, para que veas que rico se siente Y vamos a nitroficar por toda la costa Chichorreal, de chichorra a chichorra Para vamos a darnos una medalla Tornando o Caribe, para bajar la flequilla No tengo mal, ni uno trajo de sangría Para que te suelte, vamos a boquitos Porque para vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, la cucho de cojito Y como dice Ponsi, vamos a darle despacito Para que te suelte, vamos a boquitos Porque para vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos a la playa, para cobrarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Tornando o Caribe, teniendo tu cintura Tú le cuqueteras, tú eres un cabrilla Vamos a la playa, para cobrarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Tornando o Caribe, teniendo tu cintura Tú le cuqueteras, tú le cuqueteras Y me cuesta duro, me duro Lento y contento, cara, al viejero Lento y contento, cara, al viejero Y dale, y dale, y dale, y dale cose 계 los��는 Y dale como el ser violento Filhos CDs Vamos a ver, la, 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 la We are dancing, romancing, and singing, and smiling Waiting for the sun to come up But my people get crazy, the summer is here We're turning the day into night We like to dance, we like to party We like to do it like nobody, nobody baby We like to dance, we like to party We like to do it like nobody Tout le monde, allez, allez, chante avec moi, la, 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 la Tout le monde, allez, allez, danse avec moi, la, 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 la Filhos CDs de Teresina Piauí. Filhos CDs de Teresina Piauí. Filhos CDs. Filhos CDs. Filhos CDs. E aí E aí E aí E aí Filho CDs de Teresina Piauri E aí 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 E aí